Aplausos Agora teu sangue cura toda dor Agora teu sangue liberta o cativo Agora eu tenho que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim Teu sangue sara os corações Agora teu sangue me leva a perdoar Agora teu sangue transforma minha mente Agora teu sangue faz o morto reviver Agora eu tenho que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre E eu creio que Teu sangue é o que basta pra mim E eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim E não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou E eu creio que Deus Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre E eu creio que Deus Teu sangue é o que basta o Deus Que basta o Deus pra mim Oh, e eu creio que Eu creio que Deus Que o Senhor não mudará Tu és o mesmo ontem Tu és o mesmo hoje e para sempre E sempre E eu creio que Deus Eu creio que Deus Não há ninguém como tu Não há ninguém como tu, Jesus Oh, e eu creio que Deus Eu creio que Deus Tu és o mesmo ontem Ninguém, ninguém é como tu Ninguém é como tu Ninguém é como tu Oh, e eu creio que Deus Teu sangue é o que basta Teu sangue é o que basta para mim Tu és o mesmo Tu és o mesmo O Senhor não muda, não Oh, 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 oh